Esse aqui é o novo Renegade Altitude Sport 2025, que aparentemente ele está mais equipado e está custando cerca de R$ 147 mil. Toda vez que eu faço vídeo desse carro, é sempre o mesmo comentário. Esse carro não muda, já está aí com esse design há 300 anos praticamente. Esse motor tem gente que reclama também, porém eu acho ele bem potente no quesito potência propriamente, na categoria eu acho um dos mais interessantes. Teve aqueles probleminhas de alto consumo de óleo, mas de acordo com a marca já está tudo resolvido e eu quero saber a sua opinião nessa faixa de preço. Você compraria esse carro nessa versão falando de custo-benefício? Logicamente que R$ 147 mil é um valor bem alto, mas quando a gente analisa a versão Longitude do Renegade eu acho que essa aqui é mais interessante, porque como eu disse, eu olhei aqui rapidinho e ele está mais equipado e quando a gente compara com a Longitude, praticamente ela não mudou nada e é cerca de R$ 10 mil mais caro. Então eu levaria essa aqui no lugar da Longitude. Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Lembrando que toda linha Jeep com o melhor preço na sua região, você encontra lá no site digitaldrive.com.br. Vou dar uma passada rápida aqui, já para mostrar para vocês uma das novidades, que é esse conjunto de roda. Se não me falha a memória, essa roda estava presente na versão Trailhawk há muito tempo atrás. E aqui a traseira, que praticamente não mudou, a gente já conhece esse estilo. Mas tem algumas coisas diferentes aqui que eu vou mostrar para vocês mais a fundo. Então vamos lá, começando pela frente. É uma frente já conhecida. Apesar desse design já estar presente há bastante tempo, eu gosto muito desse estilo do Renegade, trazendo iluminação full LED, preto brilhante nessas fendas, com o logo da marca em cinza. Aqui embaixo fica faltando o farol ciliar de neblina. Acho que nesse preço esse carro deveria trazer ângulo de entrada na casa de 21 graus. Temos aí esse para-choque até que com uma pegada esportiva, né? Com esse grafismo aqui, entrada de ar nesse estilo oval, hexagonal, melhor dizendo. Na lateral, aquele tradicional olho de gato. E falando em lateral, olha só. Conjunto de rodas atualizado, mesclando dois tons de acabamento. Detalhe do logozinho da Jeep ali, aquele modelo mais clássico, pintador de vermelho. A medida, aro 17, pneu 215-60. Proteção preta aqui em cima. E mais uma novidade dessa versão foi a adoção desse para-barro. O logo Renegade presente, retrovisor em cinza também, com repetidor de seta. Não temos sensor de ponto cego nessa versão, infelizmente. A maçaneta não traz a mesma cor do carro, né? No caso, o preto. Aqui é um cinza fosco, né? Na verdade, é um preto mais simplesinho. Mesma cor da coluna B. E a roda traseira com freio a disco, ponto positivo. Lembrando que esse carro tem a suspensão independente, né? Um grande diferencial aí de toda a linha Renegade, com o rack de teto funcional. Coisa que a gente não encontra na versão mais barata desse carro. E mais uma coisa nova aqui, esse adesivo altitude que eu não gostei, galera. Ficou meio esquisito aí nesse lugar aí na coluna C, né? Acho que nem precisaria colocar. Temos brake light integrado no aerofólio, lanterna em LED, logo Sport, né? Da versão com a câmera de ré e motor 1.3 turbo. Para-choque não tem sensor de estacionamento nesse valor de quase 150 mil, mas tem aqui a câmera, né? Que vocês já viram. O ângulo de saída na faixa de 31 graus com iluminação refletiva. E do outro lado fica a luzinha de ré e o parabarro aqui, ó, com o logo da Jeep. Porta-malas, vamos ver. Na faixa aí de 320 litros com luzinha desse lado. Tem esse espacinho aqui também interessante. Bancos bipartidos, mais uma luzinha e mais esse pequeno compartimento desse lado. Olha que bacana. Você tem a possibilidade de deixar o tampão em dois níveis, né? Aqui o acabamento é interessante e esse carro traz o pneu de rodagem temporária, o famoso step. Aqui em cima a proteção plástica com easter egg e o auxílio para fazer o fechamento. Certo, meus amigos, vou afastar um pouquinho para vocês verem ele de perfil. Ele tem cerca de 2,54 metros de entre-eixos, tá? Não é muito espaçoso, é um hatch. Aliás, é um SUV compacto. Vamos dar um confere agora na parte interna. O acabamento é interessante. Aqui em cima, apesar de ser um material rígido, tem uma boa qualidade. E essa versão não traz forração em couro, tá? Aqui é tudo tecido. Comando do vidro elétrico, ajuste elétrico do retrovisor, não tem rebatimento. Maçaneta em plástico com essa moldura na caixa de som. Porta-garrafas e porta-objetos. Não tem soleira. Pedaleiras normais. Comandos de iluminação não traz acendimento automático e também não tem farol de neblina, né? Com brilho do painel e também ajuste da altura do faixo. Seguindo o padrão da porta, o banco também é forrado em tecido. Mas você encontra aqui seis airbags com esse grafismo legal. Costura clara. Olha só, mostrando aí para vocês também que o ajuste é manual de altura e também inclinação. O volante é o mesmo em toda a linha Renegade, com o logo Jeep, configuração do painel, atendimento de chamada, aqui, piloto automático, que não é adaptativo. Agir de seta. Limpador dos para-brisas com a função intermitente. O ajuste da coluna é feito de forma manual, tanto altura como profundidade. E uma das coisas que ratificam essa minha opinião de custo-benefício interessante dessa versão, comparada com a longitude, são os itens de série aqui dentro. Já temos o painel digital de sete polegadas, a multimídia de 8.4, a mesma da versão mais cara e ar-condicionado digital. Legal, né? Temos aqui, então, neste painel, no lado esquerdo, a temperatura, do outro lado, nível do combustível e no centro, muitas informações com hora, odômetro, data, temperatura, o RPM com velocidade digital, colocando para o lado esse estilo focado em economia de combustível, o econômetro. E aqui uma pegada mais minimalista. Histórico de consumo, colocando para o lado o percurso A, mostrando distância, consumo médio, velocidade média. Do percurso B também, você pode criar um novo percurso e aqui informações desde o abastecimento. Dados de performance, potência, turbo, força G, assistência de direção como auxílio de faixa e piloto automático e também a pressão dos pneus. Segurança e assistência, alerta de velocidade, configuração de airbag, configuração de iluminação, parte de som. E para você restaurar o padrão. Beleza? O que vocês acham desse painel? Eu curto muito também essa multimídia. Para mim, a melhor da categoria, apesar de não ser a maior, né? Temos aqui 8.4 polegadas, Apple CarPlay e Android Auto sem fio. A tela inicial é essa que vocês estão vendo. Está refletindo um pouquinho, me perdoem. Arrastando de cima para baixo, atalho para a câmera. Esse carro merecia, né? Uma câmera 360, quase que não sai aqui a palavra merecer, mas enfim. Temos aí essa possibilidade de dar um zoom e a possibilidade de você colocar aquela linha guia também, tá? Conforme você vira aqui o volante, lembrando que a direção é elétrica, a linha guia acompanha o ângulo, beleza? Aqui você encontra também uma bússola para orientação, notificação, perfil, temperatura e gestão de aplicativos. Na verdade, de dispositivos, né? O celular que você já conectou. Várias janelinhas que quando você aperta aqui dá para trocar o que aparece ali na frente, né? Telefones recentes, atalhos personalizados, dados de conforto, né? O ar-condicionado e também o GPS integrado. Aqui o comando da mídia propriamente, né? Você ouve a M, FM, entrada para um pendrive também. Apertando aqui, ó, você troca a fonte de áudio e aqui tem todas as configurações referentes a essa parte, certo? Climatização, ar-condicionado digital de duas zonas, ponto muito positivo, intensidade, função automática e função ASSYNC também. E o GPS integrado é uma das coisas que eu mais valorizo aqui nesse sistema, porque você não depende do seu smartphone para ter essa função, né? Navegação bem fluida. Aqui você conecta o seu celular. Configuração do veículo de forma geral. Tem alguns controles aqui também da câmera e para você apagar essa tela. Parte de tela propriamente, né? Tem o modo automático. Temos aí configuração de medidas. Favoritas, toda a parte de segurança aqui, ó, alerta de saída de faixa, alerta de fadiga, hora, data, bluetooth, navegação e muito mais. E aqui fica tudo reunido em categorias favoritas, recentes e aqui, ó, parte de conforto, navegação, telefone, veículo e também do sistema. E tudo literalmente junto, beleza? Aqui embaixo, ar-condicionado, né? Agora com os comandos físicos e tem também o comando de volume, né? Tudo referente a multimídia, aqui passa as músicas, função muda, alerta e o modo esporte que muda o painel, fica com esse fundo vermelhinho. Assistente de faixa, temperatura da zona 1, zona 2 e tudo referente ao ar-condicionado. Tomadinha 12 volts, entrada USB normal e tipo C com esse pequeno compartimento aqui embaixo também. Não tem carregador de celular nesta versão. Câmbio automático de 6 velocidades com a função sequencial. Show de bola, forrada aqui, ó. Em couro, freio eletrônico, temos o start-stop e controle de tração e estabilidade. Com dois porta-copos, mais um compartimento. O apoio de braço em tecido, vai pra frente e para trás, com espaço até que fundo, pra você colocar mais objetos. Porta-luvas com tamanho bom também, ó, bem fundo e trazendo luzinha amarela. Retrovisor não é fotocrômico, a luz aqui em cima é amarela também. PQP para todo mundo, menos para o motorista. E aqui o parasol traz espelho com essa luzinha desse lado, a mesma coisa, certo? Depois eu pego esse papelzinho. Bom, no quesito acabamento aqui, ó, tudo macio ao toque. Show de bola, né? Acabamento da Jeep, a gente já conhece. É uma interna legal, pessoal. Apesar da idade desse carro, merece uma mudança, né? Mas, mesmo assim, eu acho interessante. E a chave desse modelo não é presencial, né? Temos aí abertura e fechamento das portas, iluminação e também porta-malas. Vamos dar um confere lá na traseira. Aqui atrás vocês já conhecem o acabamento, que praticamente segue o padrão lá da frente. Aqui em cima, material rígido, com essa grande camada em tecido, maçaneta em plástico, nesse tom diferente. Perde aquela moldura lá da frente. Espaço pequeno para porta-objetos, né? Você consegue colocar uma pequena garrafa aqui. Mas uma coisa que eu gosto do Renegade é esse ângulo de abertura. Fica quase que 90 graus aqui, ó, a porta. Não sei se vocês conseguem perceber, mas, enfim, apesar daqui atrás não ter muito espaço, você tem um ângulo de abertura para facilitar a sua entrada. Mas você não pode pisar aqui, ó. Não esqueça disso. Os bancos forrados em tecido, sinto muita falta de apoio de braço, mas, enfim, costura clara com esse grafismo igual lá da frente. Sinto para todo mundo, logicamente, e apoio de cabeça também, com essa luzinha aqui em cima. E vamos entrar para conferir a minha situação. Eu deixei esse banco bem para trás, tá, pessoal? Não é a posição que eu dirijo. Só para vocês verem que, numa situação extrema de motorista alto, por exemplo, ainda sobra aqui, ó, cerca de dois, três dedos, né? Com porta-revista. Desse lado não tem. Só uma entradinha USB. Fica faltando saída de ar, infelizmente. A maioria dos concorrentes já trazem, né? O túnel central é mediano. Atrapalha um pouco. Uma terceira pessoa que vem sentar aqui no meio. PQP retrátil com ganchinho. Ganchinho, ajuste da altura do cinto, dá para fazer. E no quesito altura de cabeça, é esta a minha situação aqui neste Renegade. Nesse aspecto, esse carro é muito bom, ó. Sobra aí mais de uma mão, seis dedos praticamente. Fico tranquilaço e essa é a minha situação de perfil, beleza? Vamos dar um confere agora na motorização. E o motor também já é o conhecido 1.3 Turbo Flex, que rende 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27.5 kg de torque para ambos os combustíveis. Com esse câmbio automático de seis marchas, o 0 a 100 fica em 9.5 segundos, velocidade máxima 202 km por hora. No quesito acabamento, não tem uma capinha aqui, né, propriamente, mas vem com manta acústica, ficou faltando a haste, que não é pantográfica. Dados de consumo, conforme o Inmetro diz, na cidade 7.7 no etanol, na gasolina 11, na estrada 9.1 no etanol, na gasolina 12.8 km por litro. Você acha esse motor um dos melhores na categoria? Eu acho sim, até porque ele tem 185 cavalos e esse carro, mesmo sendo bem pesadinho, ele desenvolve muito bem. Coloca aqui embaixo a sua opinião. E assim que fica toda a iluminação do Renegade Sport Altitude 2025. Luzes em LED, temos aí a seta no mesmo local onde fica o DRL, na parte de cima farol baixo, embaixo fica a iluminação alta. Faltou apenas o farol de neblina, né, repetidor de seta, aqui no retrovisor. E desse lado, ele traz somente um ajuste para o banco do passageiro e tem aqui também, ó, esse pequeno compartimento de porta-objetos. E a traseira, temos aí iluminação em LED também, pessoal. O estilo já conhecido, né, em forma de X com a seta aqui no meio, certo? E lá embaixo fica a luzinha de ré. A placa, a cor amarela, aqui não é LED, infelizmente. Certo, pessoal? E aí, o que vocês acharam desse carro nessa versão na cor preta? O que eu destaco para vocês na parte de segurança é o detector de fadiga do motorista, frenagem autônoma de emergência, reconhecimento de placa de trânsito e o aviso de mudança de faixa, né? Lembrando que o piloto automático é convencional, além também de ter os seis airbags. E aqui fica o DRL em funcionamento para você conferir aí essa parte de iluminação. Meus queridos amigos, e aí, será que vale a pena esse carro nessa faixa de preço de R$ 147 mil? Lembrando para você que a novidade fica por conta dessa roda do parabarro, praticamente, né? O resto, aqui na parte externa, vocês já sabem. E lá dentro, adoção do ar-condicionado digital de duas ondas, né? Que antigamente não tinha, se não me falha a memória, beleza? Painel digital e também a multimídia de 8.4 polegadas com CarPlay e Android Auto sem fio. Vale a pena por R$ 147 mil? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.